Período de base, né? É uma fase do treinamento que é considerada por muitos como a mais importante do ciclo de treinamento bem realizado. Ela vai impactar toda a sequência evolucional de ganho físico. Para iniciantes que não planejam competir, ela ainda assim é importante para que saia da zona de conforto de maneira gradual e segura. Para os que gostam de uma competição, ela é o alicerce de sua temporada.